Música Olha lá gente, olha isso Oi Oi Verde, bem, esperando aqui Cada um tem a sua inicial nas toalhas Também Tinha colocado lá no meu Instagram Se você não me segue, me segue lá Que lá eu posto muita coisa Opa, opa, o piu piu Não posto muita coisa, mas posto Coisas legais, oxe E lá vocês acompanham mais em tempo real Às vezes Vamos para a nossa Segunda noite de saga Se você não sabe do que eu estou falando Volta aí Que tem o primeiro episódio dessa nossa saga De sono Que é a hashtag Descompartilhando a cama Então o Benjamin dormiu A gente dormiu assistindo o Nemo Lá embaixo na salinha de TV Então eu vou lá pegar ele Para subir para a caminha dele E vamos que vamos Porque temos mais uma madrugada aí Espero que seja mais fácil do que a de ontem Que vocês acompanharam aí no nosso reality Mas Mesmo assim não vamos criar grandes expectativas Não é mesmo? Já deixa like nesse vídeo Se você ainda não deixou Porque eu já estou falando aqui Você ainda não deixou like Como assim? Né? Deixa like E se inscreve no canal Se você ainda não é inscrito Porque aqui nesse canal tem muita coisa legal Tá bom? Vamos lá A coisa mais linda Mais linda Lava o rosto Acabei de colocar ele na cama Mas ele está super cansado Porque Ele sempre desperta Quando eu trago ele Tipo tenho que tirar do sofá Para a caminha E ele não despertou Então eu estou assim Pode ser que essa noite seja Uma boa noite mesmo Porque se ele estiver bem cansadinho Da escola Bom Não vamos falar muito Não é mesmo? Tchau 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 mil. Não pode ser tão fácil assim, né? Não pode ser tão fácil assim. Não vamos comemorar com antecedência. Se a noite, a próxima noite for tranquila também, aí é porque eu já venci, já posso até comemorar. Mas vamos com calma. Essa noite foi muito boa. Então, aí ele acordou amanheceu o dia, já era quase oito horas. Eu fui ver ele no quartinho. Tipo, eu nem acreditei. Eu acordei, saltei assim, peguei a câmera e fui mostrar pra vocês que ele, tipo, acordou no quarto. Aí eu peguei, não deu uns minutinhos, ele veio pra cá. Eu catei ele e falei, oi filho, tá de dia, pode deitar na cama da mamãe e subir ele pra cama. E aí ele dormiu de novo um pouquinho, né? Porque ele é preguiçoso. O meu vídeo na noite passada, da primeira noite, que foi a pior noite até agora. Volta lá e assiste, tá? E se você chegou aqui e ainda não deu like, já dá like nesse vídeo. E aí eu vou editar e vou liberar pra vocês. Porque a graça do reality é isso. Acontecer e soltar no mesmo dia. Gente, tudo assim, não faz o café da manhã e eu vou contar pra vocês. Uma coisa aconteceu e a gente não contava com isso. Ontem à noite, porque eu preciso confessar, fazer essa confissão pra vocês. Ontem à noite eu senti falta do Benjamin na cama. E eu fiquei, tipo, triste. Aí eu fui muito coisa, tipo, eu não fui buscar ele nem nada. Deixa eu sentar aqui pra gente conversar. Tipo, eu não fui buscar ele nem nada, mas eu senti saudade dele. Fiquei muito tristinha, tipo, dormi tristinha, vamos dizer assim. Porque a gente se acostuma, né? Que coisa. Eu não contava com isso. Eu não contava em sentir falta dele me chutando e me apertando na cama. Aí eu achei que fosse só eu, né? Então, tipo, eu fiquei quietinha. Aí quando eu acordei de manhã, olhei pro lado meu marido tava, tipo, olhando pro teto, assim. E o Benjamin não tinha voltado pra cama, né? Aí ele olhou assim pra mim e falou assim, você venceu. Aí eu falei, bom, por enquanto assim. Aí ele, mas eu não tô feliz. Aí eu falei, eu também não. Então a gente precisa confessar isso pra vocês. É óbvio que eu não vou voltar atrás, porque no geral eu sei que vai fazer bem e que eu vou conseguir dormir, meu marido vai conseguir dormir direito, mas que dói, dói. Mas eu fiquei quietinha, tipo, esperando ver se ele ia falar alguma coisa. Aí quando ele falou, eu falei, não, eu também. Ai, meu Deus, nós estamos sozinhas.